Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui na Câmara dos Deputados aqui, hoje é terça-feira aqui, preparando aqui várias votações e o assunto que está na mídia, está nos jornais, é a modificação na lei eleitoral. Uma modificação que foi aprovada aqui na Câmara, foi para o Senado e o Senado resolveu não votar, a maior parte dos artigos desse projeto só votou aquele que mantém o fundo eleitoral. Os demais, eles resolveram não se pronunciar e mandar de volta para a Câmara. É uma atitude bastante malandra, vamos dizer assim, porque na verdade eles estão fazendo o que? Deixa a Câmara resolver, vamos lavar nossa mão. E não der opinião sobre a maior parte dos artigos desse projeto. São artigos que só está se questionando na prática 1, que é o que permite o pagamento de advogados com recursos do fundo partidário. Os demais artigos são alterações na legislação partidária e na legislação eleitoral que buscam garantir o funcionamento dos partidos. Ali não tem nada do que estão falando, de que é projeto votado na calada da noite. Ao contrário, o projeto foi votado em duas sessões. Na primeira sessão foi votado o texto principal e na segunda sessão, no dia seguinte, foram votados os destaques do texto. Portanto, houve muito tempo para a mídia analisar o texto do projeto. Nada foi de afogadilho. Os partidos votaram, votaram conscientemente e esse projeto foi ao Senado. O Senado teve uma semana com o projeto na mão para discutir e acabou adotando essa posição de se abster na prática de votar, de dar um parecer sobre o conteúdo. Então, gente, não tem problema nenhum. Amanhã a Câmara vai votar de novo e vamos ver qual vai ser o posicionamento da Câmara dos Deputados. Mas o fato principal que a gente queria destacar para vocês é que esse governo não quer investigação. Veja só, eles mudaram, querem mudar o chefe da Polícia Federal. O Moro está lá meio de cabeça quente porque o Bolsonaro quer fazer uma intervenção na Polícia Federal. Ele colocou, indicou para a Procuradoria-Geral da República Augusto Aras, que não participou da eleição dos procuradores na lista tríplice. Ele altera vários cargos em locais e centrais de investigação, como por exemplo a Delegacia da Polícia Federal do Rio de Janeiro, da Receita Federal, demitiu o secretário da Receita Federal porque ele não conseguia controlar as investigações da Receita sobre a família Bolsonaro, sobre o Hélio Negão. E é isso que está colocado. O governo não quer investigação. Agora, recentemente, nós apresentamos requerimentos para a gente investigar o que aconteceu em Itaipu. Itaipu, uma coisa maluca, o suplente do senador major Olímpio foi para o Paraguai representando uma empresa comercializadora de energia e buscou alterar o acordo Brasil-Paraguai sobre a energia excedente de Itaipu. Fez de uma forma que permitia que uma empresa estrangeira, no caso brasileira, fosse lá e pegasse energia paraguaia para comercializar no Brasil. Isso era proibido pelo acordo anterior. Aí eles alteraram o acordo. O diretor da ANEL de lá, da Agência Nacional de Energia Paraguai, pediu demissão do cargo. O escândalo foi grande a ponto de ter sido ameaçado o impeachment do presidente da república. Aí, o que aconteceu? O presidente paraguaia rapidamente desfez o acordo, o Bolsonaro rapidamente desfez o acordo e passaram uma maquiagem. Nós não esquecemos. Nós, amanhã, na Comissão de Relações Exteriores, vamos cobrar a presença do ministro de Minas e Energia do Brasil, do ministro de Relações Exteriores do Brasil e do presidente da Itaipu Binacional, que é um general brasileiro, certo? Queremos que eles venham à Comissão de Relações Exteriores explicar o que, de fato, aconteceu nesse episódio tão rumoroso que quase abala a política paraguaia, quase derruba o presidente paraguaio. E agora, nós aprovamos aqui a CPI das fake news. Olha, fake news, o PSL está apavorado, não quer que investigue, não quer que verifique. Hoje, uma deputada chegou lá e falou, olha, essa investigação é para pegar o nosso presidente, o Bolsonaro. Ou seja, se ele está ameaçado de ser pego, é porque alguma ele fez. Então, o medo dela é que a CPI investigue as fake news que foram disseminadas durante a campanha eleitoral e impulsionadas com dinheiro de Caixa 2, conforme a Folha de São Paulo já denunciou. Até mesmo, quem não se lembra daquela famosa mamadeira de piroca que inventaram que o Fernando Haddad tinha publicado lá no Ministério da Educação. Um verdadeiro absurdo que serviu para disseminar ódio e preconceito contra o PT e contra os candidatos progressistas, como foi o caso do Márcio França, lá em São Paulo, que também foi vítima dessa política das fake news. Mas, para nós, investigar fake news não é só isso, não. Nós queremos investigar os ataques das fake news contra a Caroline Dickmann, contra o Felipe Neto. Nós queremos investigar as fake news que fizeram contra diversos políticos aqui, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as fake news contra o Supremo Tribunal Federal, que também está fazendo uma investigação. Nós queremos investigar essas fake news também. Da onde elas surgiram? Queremos investigar também as fake news que são usadas contra jovens e crianças, a chamada baleia azul, que induz o jovem ao suicídio, à mutilação. Nós queremos investigar as fake news que foram usadas para apoiar e incentivar o ataque de Suzano, onde morreram vários jovens, outros ataques que já ocorreram no Brasil, como agora recentemente lá no Rio Grande do Sul. Então, nós queremos saber quem está por trás disso. Nós queremos uma investigação ampla. Queremos, em alguns casos, a prisão, sim, desses criminosos. Nós vamos chamar aqui uma blogueira chamada Lola, que até foi aprovada uma lei chamada Lei Lola, que é uma lei que pune os crimes feitos com a fake news. Essa blogueira, a Lola, ela investigou vários casos de fake news, não só de política, vários casos que foram disseminados, até mesmo o que se promoveu de preconceito contra a vacinação. E o que está acontecendo hoje no Brasil? Uma epidemia de sarampo, por conta disso, de induzir o povo a não se vacinar, dizendo que a vacina poderia colocar, inocular outras doenças nas pessoas. Então, gente, é ou não é o caso da gente investigar? É ou não é o caso da gente se prevenir contra essa maldição das fake news? Que podem atacar em vários momentos, em vários assuntos, e também nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais. Imaginem vocês se nós não aprimorarmos a lei e essas fake news forem disseminadas, como foram nas últimas eleições. São formas de induzir o voto da população. Isso já aconteceu na Inglaterra, com o Brecht, onde eles conseguiram uma vitória de fazer a Inglaterra sair da comunidade europeia, e quem está acompanhando pela televisão está vendo o drama que vive a Inglaterra, uma crise política sem precedentes, onde o primeiro-ministro propôs fechar o parlamento. Imaginem vocês fechar o parlamento da Inglaterra, que tem centenas de anos. O que foi feito nos Estados Unidos pela Cambridge Analytics, que é uma empresa que manipulou bancos de dados do Facebook para induzir pessoas a votar no Trump. Então, essa política é uma política suja. E nós precisamos limpar a política. Nós precisamos que as pessoas façam debate político, sim. Mas o debate político em cima de fatos reais. Nós não queremos discutir a mamadeira de piroca. Nós queremos discutir o desemprego. Nós queremos discutir a saúde no Brasil. Nós queremos discutir propostas para a educação. Está aí o ministro da Educação fazendo memes, fazendo brincadeiras, e deixando de cuidar da educação das nossas crianças e dos nossos jovens. As universidades federais estão na penúria. Por quê? Porque eles querem privatizar a educação. Então, eles se utilizam das fake news, dos memes, para tentar induzir a população a uma visão equivocada da política, da educação, da saúde e de tantas outras questões. Então, minha gente, esse governo não quer investigar. Nós aprovamos também aqui uma CPI. Aprovamos, conseguimos a assinatura. Falta o Rodrigo Maia instalar essa CPI, a CPI da Lava Jato. Quem está acompanhando a operação Vaza Jato, ou seja, a divulgação das conversas entre os promotores e o juiz Sérgio Moro, ou as conversas entre eles mesmo, está vendo que aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma indecência. Agora, o que saiu hoje? Que uma procuradora trabalhou para produzir ações pelo afastamento de juízes do Supremo Tribunal Federal. Ora, uma procuradora não ganha para isso. Ela não ganha para atacar o Supremo Tribunal Federal. Ela ganha para trabalhar em defesa do Brasil e da população brasileira. Então, minha gente, nós precisamos fazer uma limpeza nessa política odiosa da Operação Lava Jato. E temos que investigar o que aconteceu. Eles prenderam dezenas de pessoas. Lula está preso até hoje, sem provas, sem uma condenação calcada em mentiras. E agora, as coisas estão vindo à luz. E é essa luz que nós queremos que seja mais ampla ainda, que ilumine os fatos e que o Brasil possa saber o que realmente aconteceu na Operação Lava Jato. É isso aí, minha gente. Uma boa noite para vocês. Nós vamos seguir lá votando no plenário.